Olha, primeiro acho que é importante lembrar, todos estão nos acompanhando, que é a quinta CPI que o MST está enfrentando. Nós tivemos a CPI do MST, CPI das ONG, CPI da terra, CPI que investigou o INCRE e a FUNAI e estamos com essa. E todas elas com o mesmo objetivo, criminalização da luta pela terra e ao mesmo tempo os deputados a utilizar do instrumento CPI para fazer barganhas dentro do Congresso Nacional e do Governo. Nós reafirmamos através dos parlamentares nossos que estão lá, o MST vai enfrentar essa CPI de cabeça e vida com a mesma firmeza que enfrentamos as demais. Porque o nosso objetivo é utilizar a CPI para discutir por que mataram 57 sem terra o ano passado. Por que o Brasil continua sendo o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Por que nos últimos 20 anos foram grilados e colocado fogo em quase 100 milhões de hectares de terra. Por que que ainda existe 5 milhões sem terra no Brasil. Esse é o debate que nós queremos fazer na CPI. Obrigado.